No vídeo de hoje eu trouxe para você uma super dica para que você economize 315 reais por ano só fazendo arroz gente, de um jeito diferente. Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família e sem mais demora vem comigo. Para entender esse vídeo aqui você tem que ficar comigo até o final porque eu fiz até uma colinha aqui olha no meu caderno para mostrar para vocês como que eu cheguei nesse valor. Eu testei isso ano passado inteiro aqui em casa e eu estou usando essa técnica aqui em casa e dá muito certo. Então se você não quer saber como economizar eu já vou mostrar como fazer o arroz de uma maneira que você vai economizar dinheiro mas para você entender o meu raciocínio você tem que ficar acompanhando as continhas que eu vou deixar aí na tela do que aconteceu aqui em casa o ano passado e que eu quero muito que aconteça com você porque com o preço do gás absurdo do jeito que está se a gente conseguir economizar 315 reais de gás por ano só fazendo arroz de um jeito diferente já ajuda demais né gente então como que eu vou fazer aqui ao invés de fazer arroz na panela convencional eu vou começar a fazer arroz na panela de pressão então aqui eu tenho três xícaras de 200 ml de arroz vou colocar um fiozinho de óleo óleo de soja tá gente que eu tô usando aqui vou colocar o meu tempero caseiro que eu mesmo faço aqui para vender e para o meu consumo nesse tempero tem alho coentro cebolinha e sal tá gente então vou colocar uma pontinha desse tempero tudo fora do fogo vou trazer o arroz aqui para a panela dá uma leve mexidinha assim para misturar ó e vou colocar aqui dentro cinco xícaras de chá de água na mesma xícara que eu medi o arroz eu vou colocar cinco xícaras de chá de água bom então aqui eu separei cinco xícaras de chá de água vou trazer aqui para panela de pressão tudo fora do fogo não precisa fritar não precisa refogar não precisa nada você vai fazer o seu arroz desse jeito aqui aí você vai tampar a sua panela de pressão vai levar esse arroz para o fogo eu aqui costumo usar o fogo alto mas se você tá fazendo pela primeira vez eu recomendo que você faça no fogo médio quando a sua panela começar a chiar você vai deixar cinco minutos desligar o fogo e deixar a pressão sair naturalmente não vai forçar para a pressão sair quando você abrir o seu arroz tá soltinho prontinho e feito em cinco minutos fazendo você fazer uma economia de 315 reais por ano nos seus botijões de gás eu vou colocar o meu arroz ali no fogo vou deixar cinco minutinhos enquanto isso eu vou ficar passando uma imagem aqui para vocês para gente poder fazer essa conta junto e você entender de onde que eu tirei essa matemática e como que eu vou conseguir economizar aqui na minha casa e quero muito que você economize na sua casa também uma família média brasileira gasta em média 12 botijões de gás por ano um gás a cada 30 dias aqui no interior de São Paulo agora em janeiro de 2022 está custando em média 105 reais então se eu pego 12 botijões de gás e multiplica por 105 reais eu vou ter um gasto de 1260 reais anuais com gás apenas com gás quando eu reduzo o meu tempo para cozinhar o arroz em 20 minutos por dia o meu gás passa a durar 40 dias ao invés de durar 30 dias então eu peguei o gás que dura 40 dias dividir pelos 365 dias do ano e percebi que eu passei a gastar 9 botijões de gás por ano ao invés de 12 esse valor de 9 botijões de gás vezes 105 reais dá 945 reais de por ano quando eu pego 1260 reais que era média que eu gastava anual e tiro 945 reais que a média que eu passei a a gastar depois que eu comecei a fazer arroz desse jeito diferente me sobra 315 reais de economia porque é que ao invés de eu gastar 12 bujões de gás eu vou passar a gastar 9 gente 315 reais anuais se a sua conta de luz custa 100 reais por mês você consegue pagar três contas e ainda sobram 15 reais sabe é uma economia gigantesca apenas fazendo arroz de um jeito diferente você ganha tempo porque você vai fazer em 5 minutos é só colocar o relógio para despertar cinco minutinhos depois ir lá e desligar você ganha agilidade e ainda ganha economia de 315 reais por ano na sua conta de gás ou nos seus botijões de gás então eu queria muito dividir essa dica com vocês eu fiz isso aqui em casa o ano passado quase inteiro funcionou muito e eu quero muito que você conseguir economizar aí também bom pessoal vou abrir aqui a panela para vocês verem olha que arroz lindo gente olha que soltinho olha isso aqui arroz soltinho fresquinho feito em cinco minutos e eu ganhando 10 dias de gás a mais por mês só mudando o jeito de fazer arroz gente a gente precisa aprender maneiras de economizar então se você gosta desse tipo de economia eu vou deixar um vídeo aqui na tela final de um xarope caseiro para tosse que vai te ajudar a economizar um pouco também na farmácia eu espero que esse vídeo te ajude se você fizer e ver resultado volta aqui no vídeo me conta aproveita conta aqui para mim o que que você achou desse vídeo se você entendeu direitinho o raciocínio da economia de 315 reais por ano até o próximo vídeo e um beijão no coração de vocês pessoal